Oi gente, eu sou a Thay e esse é um vídeo construção da casa da Barbie só com jogo base, a casa dos sonhos da Barbie. Gente, eu construí num lote 40 por 30, segui uma planta que eu vi da internet, mas ficou parecida, não ficou idêntica porque não tinha planta inteira e também com jogo base você adapta os móveis. Baixei também os quadros da galeria, se alguém tiver interesse depois eu posso botar o link aqui do criador. E essa casa não tem conteúdo personalizado, é só os objetos do jogo base mesmo. Se você gosta desse tipo de construção, já deixe seu like, se inscreva no canal, pra eu entender que você gosta desse tipo de construção e continuar produzindo esse conteúdo. Gente, a casa da Barbie eu botei bem rosinha, né, porque a casa da Barbie tem, pelo que eu vi, tem muita coisa rosa. Como é 40 por 30, eu poderia botar mais coisas, mas como é 40 por 30, algumas coisas ficou, alguns detalhes eu não botei. Tipo, a limusine que eu já vi em várias casas, assim, na frente da casa. Teria que ter mais espaço nessa parte de entrada aí pra ficar com aspecto bonito, né. Então, o ideal pra casa da Barbie seria uma casa, um lote 50 por 50. Só que eu gosto de construir o menor possível, porque o lote 50 por 50 já é um lote que tem poucos lugares que ele tem. Ele tem, pra quem tem jogo base, Willow Creek, né, o parque, e o outro lote lá no canto. E também tem o Oasis, que é a casa do Quero Tudo Que É Seu, e também no parque, né. Mas como é um lote que tem pouco, eu prefiro usar um lote que tem mais, em mais quantidade, né, que é o 40 por 30. Gente, ao final dessa construção, vai ter um tour pra você ver as partes que eu cortei, né, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu fiz alguns cortes e vai ter um tour. E também vai ter as fotos finais da planta, né, vista aérea, né, tipo, como se fosse um drone. Com as fotos de cada cômodo, né. Então, acompanha até o final. Essa parte aí, tem vários detalhes, né, nessa casa que, tipo, é um deck, né, que eu vi. E aí é uma piscina, eu desenhei uma piscina que eu gostei muito, que é uma piscina de coração, né, que na planta que eu vi da internet, era um desenho diferente de piscina, sabe, não era nem o formato definido. Mas aí eu botei de coração porque eu achei que ficaria mais fofa. E aí eu tô botando as plantinhas, né, pra decorar também a lateral. Botei bastante coqueiro, que eu vi aqui na casa da Barbie tem coqueiro na fachada. E aí atrás tem duas piscinas, né. E aí eu tô botando o azulejo, né, que eu escolhi, que eu achei que ficou legal. Aí que eu tô fazendo a piscina de formato de coração, assim, meio deitadinho. Eu gostei. E uma pontezinha, né, que eu vi que em alguns lugares tem uma pontezinha. Outros não, né. A casa da Barbie tem várias adaptações porque você não tem um vídeo completo com todos os detalhes. E às vezes quando você vê a casa da Barbie tem outros detalhes diferentes uma da outra. Então, eu acredito que possa ter adaptação. Aí eu construí essa parte aí, mas depois eu boto mais detalhes, tá, gente. Isso é só inicialmente pra marcar algumas posições. Tipo, depois eu boto as cadeiras dali da mesa que eu não tinha botado, outra mesa. Eu vou acrescentando detalhes à medida que eu vou percebendo, assim, a necessidade. Também são uma série de detalhes pra eu não me perder. Eu vou construindo parte por parte. E também eu boto iluminação externa depois, ao final. Essa casa vai ser uma casa de 3 quartos, né. 40 por 30. Ela parece uma casa enorme, né. De fato, ela é uma casa muito grande. Mas nessas casas modernas você vê que tem muito espaço que é bem grande. Então, por isso, não coube mais quartos. Se você reduzisse os espaços, claro que caberia mais quartos. Mas não ia ficar confortável e não ia parecer uma casa chique, né. Igual a casa da Barbie é. Tem uma série de detalhes. O closet dela também, eu desenho o closet porque eu já vi que... Tipo, no desenho animado dela tem um closet enorme. Só que o closet que eu desenhei não é muito grande, é pequeno. Por quê? Porque a questão do espaço não era muito grande, né. Agora, uma casa de 50 por 50, eu daria pra desenhar um salão de festa no quarto. E ainda sobraria, né, espaço. Mas eu construí nesse lote, 40 por 30. E aí eu tô mudando os detalhes. A garagem... Tem essa garagem aí na frente. Tem outros desenhos da garagem, né. Mas eu gostei desse aí. Eu vou botar os telhados. Só que depois... Eu... Eu aumento a parede, né. Vai continuar os mesmos desenhos, mas eu aumento a parede. Aí tem essas pilastras, assim. Tipo, casa romana. Os detalhezinhos que eu botei do ornamento, da pilastra. Eu botei até poucas pilastras. Eu poderia botar até mais, porque... Eu vi que... Isso deixa bem chique a casa também. Tem alguns desenhos que tem essas pilastras romanas. Mas eu botei algumas. Tem bastante varanda nessa casa. Se quisesse botar, tipo, uma mesa de xadrez. Ou um lugar pra fazer pintura. Também dá pra botar, porque tem bastante varanda nessa casa. Um dos quartos vai ser um quarto de bebê. E outros vão ser dois de casal. Ou, tipo, um de adolescente e um de casal, né. Que parece que o outro é mais de adolescente, né. Mas você adapta conforme você for jogar, né. Com a casa da Barbie. Mas é uma casa bem elegante. E tem até uns espacinhos que eu deixei vago. Que você, se quiser adaptar pra outra coisa. Você pode ir também. Aí a fachada já tá quase pronta. E a parte de trás também tá quase pronta. Mas ainda faltam alguns detalhes, né. Que é a iluminação, que eu falei que ia botar. Ali na frente também eu botei uma câmera. E eu faço esse desenho aí de entrada. Mas depois eu vou alterar um pouquinho. Pra puxar um pouco dessa tintura de terreno pra garagem. Mais pra frente. Porque eu percebo que no desenho tem essa tintura de pintura. Eu desenhei a escada nesse modelo. Mas poderia desenhar vários outros, né. Mas eu achei que ficou legal. Essa entrada. Porque a entrada da casa da Barbie é bem grande. E eu gostei desse modelo. Mas poderia botar outro também. Muito bem. Aí eu já tô fazendo a divisão de cômodo, né. Que ali vai ser o banheiro. O closet. O quarto. Outro quarto. E ali vai ser meio que um espaço vago. Botei esses lustres assim, né. Bem elegante. Eu já vi alguns... Alguns... Alguns desenhos também da Barbie. Que tem esses lustres rosas. Então eu botei esse detalhe. Um banheirinho aí também. Pra quem tá na piscina. Botei alguns detalhezinhos. Poderia botar muito mais detalhes. Mas eu achei que ficou legal. E uma casa grande também. Eu tentei botar bastante detalhes, né. Mas claro que poderia botar muito mais. Mas também corre o risco de não ficar tão elegante. Quando você bota muitos detalhes. Uma casa grande. Aí depois eu vou puxar uma escada pro terceiro andar. Que é o último quarto. Também. Lá no segundo andar eu vou puxar uma escada. Mais pra frente. Que vocês vão ver no vídeo. Aí eu tô botando as coreszinhas da parede. Que é rosa. Aí eu vou botar os detalhes da entrada. Aí eu botei um sofá. Mas aí correr o risco de se interpretar isso como uma sala. Aí eu botei um conjunto de espelhos, né. Que a Barbie gosta muito de se ver no espelho. E vou botar um pedestal romano, né. Com flúor, com uma estátua, né. E aí os pedestais também. E o pedestal não, né. A pilastra. Essa sala ficou bem confortável. Mas eu achei que ainda poderia ficar bem maior, né. Fiz um jogo de vários tapetes rosa, né. Um mais clarinho, um mais escuro. Eu vou botar um piano, né. Que eu já via nos desenhos que eu vi no Pinterest. Que a sala da Barbie tem um piano. Poderia botar vários outros detalhes. Mas a sala também não ficou muito grande. Como eu já falei. O melhor desenho, assim, pra casa da Barbie. É uma casa 50 por 50. Mas ficou bem confortável. E ficou com todos os detalhes. E uma área que eu achei que ficou muito legal também. A área da piscina, né. Que eu acho que, acredito que vai ser o local que eles mais vão passar tempo. Que tem até uma... Eu vou botar um som depois, né. O ruim de botar som nessas áreas aqui. Quando chove, o som fica ruim, né. Mas a Barbie tem dinheiro. Ela pode pedir pra consertar. Porque poderia botar uma parte que não tem... Que não é aberto, né. Mas só que não ia ficar legal. Não ia ficar pra piscina. Então, eu botei naquela área ali mesmo. A Barbie vai ter dinheiro pra consertar. Aí eu tô botando uma série de detalhes. Banheiro da entrada, né. É tipo um lavabozinho gigante. Mas eu não ia botar um chuveiro. Um banheiro de visitas. Que essas casas elegantes no primeiro andar. Não bota muito esse banheiro de chuveiro. Tô pegando uns quadros aí que eu peguei da galeria. Tanto os quadros kawai. E depois eu faço uma mistura com outros quadros que eu baixei também. Da casa da Barbie. Aí eu tô fazendo a cozinha. Só que depois eu troco essa parede. A cor da parede. Eu vi depois que tem alguns desenhos da casa da Barbie. Que também tem essa... Esse ladrilho assim, rosa e branco. Mas isso são adaptações, né gente. Esse fogão é caríssimo. 13 mil. A Barbie tem que ter dinheiro mesmo. Porque senão eu não vou conseguir comprar essa casa não. Tá muito cara. Tá cara. Eu acho que tá mais de 300 mil, né. Que também tem umas coisas bem chiques, né. Esse fogão. Essa geladeira também é bem cara. Mas é uma casa bem confortável. Então vale a pena a pessoa comprar. Tô botando a mesa também. As cadeiras. Rosa. Bem elegante. Ali depois eu vou botar também uma... Um bar, né. Gente, eu fiz alguns cortes. Ali no cantinho, ali da varanda ali da frente. Eu botei uns sofás pra conversar também. Mas poltronas, né. Na verdade. Uma área confortável. E claro que se eu deixasse o desenho da casa inteira. Ia ficar enorme, né. Então eu fiz alguns cortes também. Até pra não ficar cansativo, né. Agora eu tô botando a iluminação externa. Se vocês acharem que ficou escuro. Depois vocês podem botar mais iluminação, né. Porque aí também é... É de gosto de cada um, né. Aí eu tô botando tipo um cantinho pra achar. Eu poderia botar no primeiro andar lá naquele... Naquela área que eu botei. De... De computador, né. Mas... Eu botei aí. Também se você achar melhor. Você transfere a área do computador aí pra cima. E o cantinho do chá pra ir. Né. Porque tem muito esse negócio de chá, né. Ainda mais quando a pessoa vai brincar de boneca. Tipo, a hora do chá da Barbie. A hora do chá. Aí eu botei nessa casa também. Uma coisa que eu foquei também. É botar casa da Barbie. Casa da Barbie não. Casa de boneca. Botei em dois quartos. Tanto desse de bebê. Quanto o outro quarto lá de cima de adolescente. Lá de adolescente eu botei uma casa da Barbie. Já mais puxado pra um castelo. Porque, né. A casa da Barbie tem que... É um misto de coisa rosa fofinha. Com um local pra brincar, né. Porque a Barbie é uma boneca. E a casa também... Você traz um pouquinho essa ideia da brincadeira. Então, é meio que... Botei alguns unicórnios. Aí agora eu já tô botando os quadros da Barbie mesmo. Eu baixei da galeria. E misturei com o outro quadro do unicórnio. Eu botei uma porta de entrada aí. Transparente. Mas eu poderia botar um outro modelo que eu vi na internet também. Que é uma porta toda branca. Né. Então, se vocês acharem que fica mais... Mais bonito. Vocês podem botar essa porta toda branca. Depois eu até tento mudar a iluminação dessas luzes. Mas tava bugando. Depois vocês podem mudar a iluminação pra rosa. Que fica mais bonitinho também. Mais confortável. Aí eu tô desenhando o quadro da Barbie, né. E botando uma série de detalhes. Relógio também. Que fica bem bonito. Ali eu poderia botar umas poltronazinhas. Mas eu já botei uma poltrona ali de... Aí que eu tento mudar a iluminação. Só que... Que meio que buga. E por algum motivo o jogo não deixou mudar a cor da iluminação. Essa porta aí que eu falei, gente. Se vocês quiserem, bota uma toda branca. Que... Acho que fica mais bonito também. Depois eu me atentei pra esse detalhe. Mas eu já tinha botado a casa na galeria. Então... Dá pra ficar tirando e botando de novo, né. Quando eu construo, eu vejo os detalhes assim. Pra ver se tem alguma coisa que eu queria mudar. Mas... Depois eu penso. Se eu ficar pensando na casa. Sempre tem alguma coisa que eu quero acrescentar e mudar. Mas eu não posso nem ficar pensando muito. Que aí eu quero já fazer várias mudanças. Mas as pessoas já baixaram pra caramba. Então... Não é legal assim. Postar de novo a mesma casa. Aí eu tô botando o closet da Barbie, né. Com a arezinha pra... Ela sentar e... Poderia até botar mais um espelho aí também. Tipo, pra fazer tipo uma... Penteadeira, né. Aí eu tento mudar de novo. Mas não dá. E... O jogo não tava deixando mudar a cor. Então... É... Depois vocês mudem. Eu... Quando acontece isso, eu insisto. E depois tem uma hora que eu consigo. Mas eu... Como a construção era bem longa. Eu nem fiquei insistindo muito, não. Pra não perder muito tempo. E aí eu tô botando uma série de detalhes. Perfume. É... Itens de beleza, né. É... Cremezinho, né. Uma banheira. Pra ficar mais confortável. E também... É um local que... Pro bebê, assim... Se tiver bebê. Dá banho no bebê, né. E aí eu botei shampoo, várias coisinhas, né. E agora eu vou botar um quadrinho da Barbie. Aí eu poderia botar mais detalhes. Poderia. Outra coisa que eu vi também... Nos tours, né. Dos Estados Unidos, que é da casa da Barbie. Eu vi... Eu vi... Eu acompanho até o final. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal